J. Jamis, áudio e vídeo Vem dançar, vem dançar Com a bonita paixão Ninguém vai ficar parado Vem dançar, vem dançar Com a bonita paixão Ninguém vai ficar parado Rebola, 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 rebola Até o chão da frente do paredão se gostar Rebola, 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 rebola Até o chão da frente do paredão parei Rebola, 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 rebola Até o chão da frente do paredão se gostar Rebola, 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 rebola Até o chão Vem dançar, vem balançar Com a bonita paixão Ninguém vai ficar parado Vem dançar, vem balançar Com a bonita paixão Ninguém vai ficar parado Vem dançar, vem balançar Com a bonita paixão Ninguém vai ficar parado Vem dançar, vem balançar E aí, galera? Rebola, 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 rebola Até o chão da frente do paredão se gostar Rebola, 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 rebola Até o chão da frente do paredão se gostar Rebola, 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 rebola Até o chão da frente do paredão se gostar Rebola, 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 rebola Até o chão, pente do paredo, se gostou Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Até o chão, pente do pão Rebola, 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 rebola Até o chão, pente do paredo, se gostou Seguro o forró J James, áudio e vídeo Na hora que era em se lembrar Só sinto com você, amar, amar O vento de prazer é já você Na hora que era em se lembrar Só sinto com você, amar, amar O vento de prazer é já você Você é minha novinha, minha novinha Você é dona dinha, dona dinha Você é minha novinha, minha novinha Você é dona dinha, dona dinha Na hora de paqueira e se beijar Só se for com você, na hora No momento de prazer beijar você Na hora de beijar e paqueira Só se for com você, na hora No momento de prazer beijar você Você é minha novinha, minha novinha Você é minha gatinha, minha gatinha Você é minha gatinha, minha novinha Você é minha esposa Você é minha novinha, minha novinha Você é cheirosinha, minha gatinha Você é minha novinha, minha novinha Você é minha gatinha Pra cima Bonita paixão J. James, áudio e vídeo Eu não aceito O que você me fez Você diz antes de dar A noite Olho no olho Coração acelera Você pensa que eu Vai abandonar Eu sou feliz Com você perto de mim Eu sou feliz Com você perto de mim Eu não aceito O que você me fez Sempre é fácil O que você me fez Olho no olho Coração acelera Eu sou feliz Eu sou feliz Me abandonar Amo eu e sou feliz Com você perto de mim Amo eu e sou feliz Com você perto de mim Olho no olho Coração acelera Eu sou feliz Você pensa que eu Você vai abandonar Você vai abandonar Olho no olho Coração acelera Me abandonar Eu sou feliz Você vai abandonar Você vai abandonar Amo eu e sou feliz Com você perto de mim Amo eu e sou feliz Sim, sim, sim Sim, sim